E aí galera, beleza com vocês? Neste vídeo vamos estar vendo como que é por dentro desse Movie 2 e 1. Vocês vão gostar muito. Galera, eu nem abri ele, é a primeira vez que eu estou abrindo, então vou ver junto com vocês como que é por dentro. Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também, não esqueça de deixar o seu like. Sem mais enrolação, bora para o que interessa. Galera, eu já soltei alguns parafusos aqui, só dessa carcaça aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos ver com o que é aqui, ó, vou tirar junto com vocês. Vou deixar essa carcaça aqui com cuidado para não quebrar. Aqui, né, já vamos nos deparar com o motor, né, o motor está aqui, ó, olha o silo dele aqui atrás, tá? O motorzinho que faz a parte do tilt, que é o movimento na cabeça, ó, vocês podem olhar aqui que ele está virando, ó, tá bom? Então, aqui é um motor de passo, tá? É um servo, vamos dizer, é um... isso, é um motor de passo, tá certo? Aqui, né, temos a correia, que faz a ligação aqui com a polia dentada do motor. Aqui, temos um clássico sensor que todos os movings têm também, né, que é um sensor magnético. Ele é um sensor de hall que a gente fala, tá? Eu não sei dizer qual que é o modelo específico. E aqui tem um imã, tá vendo que tem uma coisinha bem prateada aqui, ó, um imã, isso aqui é um imã. Então, toda vez que esse imã passar na frente desse sensor magnético, ele vai mandar um sensor pra placa pra saber a posição que o move está, tá bom? Isso aqui serve pra ele saber qual é a posição que ele está, beleza? Desse lado só temos isso. Aqui, temos uma plaquinha, provavelmente é só onde está a ligação do fio, porque eu não estou vendo nenhum componente eletrônico, né, provavelmente aqui só deve estar fazendo um jumper, né, jumpiando daqui pra cá. E aqui dentro que vai estar a grande sacada, hein, galera? Vamos ver como que é. Eu não, ó, pra vocês verem, hein, é nem soltei os parafusos aqui de cima, hein, na parte da cabeça aqui. Então, vamos soltar juntos aqui, com muito cuidado, galera. Não pode forçar, tá? Você pode espanar o parafuso aqui. Metendo a mão na frente da câmera, vocês não vão ver nada. Muito cuidado, vai soltando aqui os parafusos. Aqui ele vai, essa tampa aqui vai soltar. A gente vai ver a parte legal que é, ver como que é por dentro, né. Isso aqui é legal de ver. Eu não faço nem ideia como que é. Eu já desmontei outros movies, tá? Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, porque eu desmontei o movie, o head, né, aqueles mini movie head. Então, é bem legal, vou mostrar pra vocês. E também ensinei como que faz pra resolver problema de reset nos movies. Tudo vai estar aí na descrição do vídeo, pra vocês. Vou soltar mais os parafusos aqui, galera. Parafuso longo, provavelmente, né. Dá a impressão que é longo, né, porque parece que não tem mais fim. Desaperto o parafuso, parece que não tem mais fim o arroz. Ó, já saiu. Vou deixar separado aqui. Deixa eu ver se ele vai soltar. Às vezes ele não cai. Só vai cair a hora que... Ah, tem que soltar literalmente até o fim. Tem uns parafusos. Aí, tá saindo. Que maravilha. Olha, meti a mão na graxa aqui do motor sem querer. Olha a minha mão toda azul aqui, ó. Da graxa. Beleza. Aqui, galera. Já desmontamos uma parte dele. Olha que interessante. Essa parte aqui que vocês estão vendo, esses ledzinhos aqui, galera. É o led da parte do beam. Nessa parte aqui, dessa lente aqui. Tá? Então... São quatro leds, né. Porque ele é RGB. Ele é RGBW. Falei bem errado. Eu vou ligar depois ele na alimentação aqui na tomada. Pra gente ver ele aceso. Porque vai ser mais legal ainda ver. O legal é ver funcionando mesmo. Vamos para a outra parte aqui, galera. Eu não vou acabar soltando essa parte de baixo. Mas vamos soltar essa parte de baixo aqui, vai. Vamos ver de... Vamos fazer uma coisa completa, né. Para de preguiça. Eu já ia falar que eu não ia querer soltar essa parte de baixo aqui. Mas não dá pra ver tudo que ele tem aqui, não. É. Sempre tem um parafuso, galera. Aqui em rosca, tá? Normal. Já... Acabei de pegar um aqui que tá virando em falso, ó. Ele tá bem duro. Então, tem que ter um pouco de paciência aqui, né. Vamos... Esse aqui, apertaram com carinho. Se tiver muito difícil, galera, eu vou deixar quieto pra não espanar aqui. Mas vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Tem mais coisa aqui dentro. Não é possível. Eu não gosto de fazer pela metade, não. Acabei. Acabei. Fazer mais rápido aqui pro vídeo não ficar... Se o vídeo fica longo, aí fica chato, o pessoal fica reclamando. Vídeo três horas pra mostrar nada, né. Galera, todo aparelho que eu desmonto pra dar manutenção ou pra mostrar aí pra vocês, sempre tem um parafuso que em rosca, galera. Não tem um. Não que eu desmonto que não tem um parafuso pra atrapalhar a vida. Não sei se na hora que eu desmontar e põe um parafuso torto. Não sei o que já acontece, mas... Sempre tem um parafuso que atrapalha. Parece impressionante. Deixa eu ver se eu consigo soltar os parafusos. Galera, eu vou dar uma pequena pausa aí no vídeo. Só pra tentar soltar o parafuso, mas eu já volto aí. Galera, voltei aqui, né. Tá muito difícil esse parafuso aqui. Eu não vou ficar mexendo muito pra não espanar aqui. Depois eu não consigo nem tirar e nem pôr ele de volta. Então, mas aqui por cima já dá pra ter uma noção do que que tem. Porque eu dei uma analisada aqui embaixo e só dá pra ver o dissipador. Então, não é grande coisa assim também. Bom, aqui temos o cooler de refrigeração, né. Porque aqui tem um dissipador de calor, porque senão esquenta. Aqui temos outro dissipador. Então, isso aqui esquenta pra caramba. Não parece, mas esquenta. Vou deixar essa parte aqui pra lá. O parafuso já deu até uma comida ali. Não vou ficar forçando. Aqui embaixo, ó galera, não sei se vocês conseguem ver, mas temos a placa, né. Vou aproximar aqui pra vocês conseguirem ver. Se vocês olharem lá dentro, ó. Temos capacitor. Temos a parte, né, eletrônica. Que é aqui, ó. A placa aqui, ó. Que faz, né, o controle do LED aqui, desse LED. E faz o controle desses LEDs aqui também, né. Eu vou tá tirando essa tampa aqui pra vocês verem como que é o LED por dentro, tá. Vamos lá. Tinha esquecido dessa parte aqui. Vou devolver esses parafusos aqui, porque essa parte desse lado aqui... E vou desmontar, porque tá crítico. Deixa eu devolver aqui os parafusos. Aí já... Já voltamos aqui pra... Pra conseguir ver a outra parte, tá. Deixa eu... Devolver aqui. Esses parafusos. Senão vai ficar muito parafuso. Depois eu não vou lembrar de onde que é. E eu sou ruim pra perder parafuso, galera. Nossa, bom pra perder parafuso. Vou até devolver aqui, que eu medo de perder esses parafusos aqui. Esse parafuso aqui só atrapalhou, só. Calma. E beleza. Então agora a gente vai soltar, ó. O parafuso aqui da nossa outra lente, né. Que é onde tá a parte do wash. Galera, é bem interessante, né. Como que ele é por dentro. Vou dar uma pequena pausa aqui. E soltar os outros parafusos aqui. Senão o vídeo vai ficar cansado. Pronto, galera. Voltei aqui, ó. Aqui, já tirei aquela parte de cima que tava protegendo aqui. A trava, né. Aqui, vou dar uma desrosqueada aqui. Vamos ver, ó. Olha como que... Olha o LED, como que é legal, galera. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Olha lá. Olha como que é o LED por dentro. Olha lá. Dá pra você ver as quatro cores. Porque é um LED RGBW, né. Dá pra perceber aqui, ó. As quatro cores que tem dentro do LED. Esse mais escuro aqui é o vermelho, né. Não dá pra ver qual que é o verde, qual que é o azul. Mas vocês conseguem perceber lá dentro, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Que são quatro LEDs. A gente vai até acender pra ver eles funcionando aqui. Pra descobrir qual que é cada cor aqui. Eu sei que é o vermelho. Esse amarelado aqui é o LED branco. É a cor branca. Agora eu não sei qual que é o verde, qual que é o azul aqui. Tá? Aqui, ó. Eu vou soltar mais um só pra vocês verem. Que é tudo igual. Tá? Essa aqui vai ser a handphone. Eu vou deixar ele pra lá. Aqui, mas todos os outros LEDs aqui, galera. É a mesma coisa, tá? Só vou tirar um aqui. Senão dá trabalho pra montar. E aqui também tá ruim pra tirar. Mas são quatro LEDs iguais a esse. É muito legal, né. Vamos ligar ele na tomada. Pra gente ver ele funcionando, tá? Bora lá. Ver como que é ele ligado. Que é a parte mais legal. Deixa eu pegar uma tomada aqui. Deixa eu ver um. Tá, vai. Fácil. Beleza? Já vou... Ligar. Que é a parte mais legal, né. Beleza? Agora vamos pôr já na tomada, hein. Vamos ligar aqui. Espera aí. Ele ligar. Bom, galera. Aqui, opa. Eu vou ligar ele na minha mesa DMX aqui. A gente vai ter um controle melhor disso. Ela vai ficar perdida aqui. Já a gente não vai conseguir ver nada direito. Vamos ligar ele aqui na mesa. Pronto. Agora vamos controlar o bichinho aí. Pra gente ficar doido. Já deixa eu... Colocar ele no modo DMX aqui, galera. Aí. Beleza. Vamos lá controlar o bichinho. Vamos acender ele primeiro. Deixa eu virar ele aqui. Vamos virar pra essa parte de trás aqui, galera. Pra gente ver aquele outro LED primeiro. Vou diminuir um pouco o brilho aqui. Senão vai ficar é certo. Olha lá. O LED... Essa parte aqui que vocês estão vendo, galera. É a parte que fica aqui nessa lente, tá? Funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente. A gente vai... Opa, sobe aqui, ó. Ó, tá. Vamos ver aqui a outra parte dele. O azul, olha lá. O verde. Ó, cadê o vermelho? Olha lá. O vermelho. E o branco. Agora, vamos ver a outra parte. Né? Que, ó. Que é essa parte aqui. Olha lá. E vamos acender essa parte aqui também. Olha lá, galera. Deixa eu... Vou segurar ele aqui na mão que é mais fácil. Olha lá. Temos o vermelho, olha lá. Que é aquele... O vermelhinho aceso. O verde. Né? O vermelho aqui. O verde, o azul. E o branco. Tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês, tá? Como que ele é por dentro. Aqui embaixo, se tiver bastante curtido, eu mostro como que é essa parte de baixo dele aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí